Existem alguns motivos de por que você não se interessa por política ainda, tá? E um dos principais dele nem é exatamente porque você vai ficando mais adulto e mais maduro. Isso também, em parte. Mas é principalmente porque, à medida que você fica mais velho, você tem mais responsabilidades. No trabalho, em casa, morando sozinho, ou sustentando seus pais, ou algum parente, ou uma república que seja, cada um tem as suas vidas com cada vez mais responsabilidade. E você vê, quando você vai trabalhar, pegar ônibus, ou enfrentar trânsito, botar gasolina, comprar sua comida, agora não são mais os seus pais que compram, aí você começa a ver a política a ser refletida na sua realidade, na sua vida. Então você, obrigatoriamente, começa a não amanjar de política, exatamente, mas a gente presta atenção no que os políticos estão falando e eles só falam o que a gente quer ouvir. Esse é o problema. A gente tá infantilizado, politicamente. A nossa democracia, ela é muito recente. Ela tá na adolescência, agora, digamos assim. Que é de ir pros extremos. Se você fala que o cara é de esquerda, você chama ele de comunista. Você quer uma ditadura do proletariado. Você quer ser pobre. E todas as outras pessoas que têm um pouquinho mais de grana do que você, também sejam pobres. E como eu troco de carro todo ano, e eu tenho a minha empresinha, eu acho que você quer que eu fique pobre junto com você. Deve ser isso que as pessoas que são de direita pensam da esquerda na hora. Quando um de esquerda escuta um de direita, você joga ele pro bolsonarismo. E esse é o problema. Você tá sendo alienado por esses dois lados e daí você só enxerga uma imagem. Esquerda é só o Lula. Esquerda não é mais ninguém além de PT. E direita é só o Bolsonaro. Aí você se sente nessa dualidade. Não adianta votar em outro, né? Mas aí o cara de esquerda, viu de direita, sim, chama ele de bolsonarista. Logo vai chamar ele de nazista, de fascista. Que ele defende a liberdade de expressão irrestrita. Mas ao mesmo tempo, eles são cheios de censura que não se pode expressar. Você não pode expressar que é a favor do aborto. Você não pode expressar que é a favor da maconha. Você não pode expressar que você é LGBT. Você não pode expressar de que você é de uma religião de matriz africana. Então é hipócrita a liberdade de expressão deles. Porque as pessoas não podem ter as suas próprias vidas como elas querem ou preferem ter. Já faz bastante tempo que eu saí da adolescência. Mas eu me recordo bem como é que é a minha adolescência. De como que já existia extremos. De como que o sentimento, principalmente a parte emotiva, se aflora muito forte. E você é muito extremo. Adolescente faz merda porque adolescente é extremista. E é isso que a nossa política está passando recentemente. Nós estávamos no World Game. Agora é praticamente o Mid Game. Ou a adolescência da política. Por isso que vai para esses extremos. E como que a gente vai amadurecer e ficar adulto. Mas agora que eu estava falando. Eu estava achando bem interessante. Que eu tive um professor no ensino médio. Que ele era de direita. Não exatamente de direita. Mas ele era um crítico ao Che Guevara. Ele sempre prometia. Ele ficou o ano inteiro. E provavelmente vários anos. Provavelmente ele continuou escrevendo o livro dele. Não sei se ele lançou o livro dele. Mas ele dizia. Isso aqui que eu estou dizendo na aula. Está escrito no meu livro. Eu estou escrevendo no meu livro. Eu vou lançar ele. O foda é que o que ele dizia. Fazia sentido. Só que se você pegar o professor de esquerda. E começar a falar. Para você também vai fazer sentido. Tudo o que a lógica do outro fala. Parece fazer sentido. É porque você não está pensando ainda. Você não lapidou a sua própria opinião. Você só está absorvendo o que os outros falam. E guardando isso como a opinião sua. Quando na verdade é uma opinião de terceiros. Você precisa ter um senso crítico. Em tudo que as pessoas falam. Inclusive no que eu estou falando aqui agora. Ok. Pode desconsiderar se você quiser. É só a minha expressão. Se trata de universo lúdico. Porque o meu canal. Era para eu falar sobre o que eu quiser. E acabou dando certo League of Legends. Obviamente. Mas eu gosto de dar minha opinião um pouquinho de vez em quando. Se expressar é bom. Se você acha ruim que as pessoas se expressem. Ou você tem medo de se expressar. Perde esse medo. Faça você um canal também. Começa a falar para uma câmera. Para depois você ter uma boa relação social. Entende? Enfim cara. Não fica querendo impedir os outros de fazer as coisas. Faça você. Tenha orgulho de que as pessoas fazem o que querem. Se expressam como querem. Eu sentiria orgulho de você. Se você fizesse um canal de expressão. De opinião. O que quer que seja aqui. E você comenta. Cara. Eu era um inscrito seu. E agora estou nesse canal. Me expressando. Porra. Que bom. Que orgulho. Espero que isso melhore para ti. Sabe. Seja terapêutico de certa forma. E a sua vida seja boa. De vago. Para caralho. Pô. Se você está escutando. É porque você se importa com o que eu estou falando. E eu te agradeço por isso. E por isso eu vou me importar com o que você fala também. Enfim. Você reter a opinião de outro para ser a sua opinião. Não é a sua opinião. Estou te dizendo para você ter senso crítico. Lapidar. E buscar a respeito. Pô. O cara falou. Interessante. Está absorvido aqui. Mas vamos ver agora no Google. Algumas pesquisas. Vamos ler o livro. Que ele citou. Vamos ver a explicação de outras pessoas. Sobre o mesmo assunto. E daí você vai tendo seu senso crítico. Político. Também. Quanto mais você fizer isso. Mais lapidado. For ficando as suas próprias opiniões. Individuais. É um valor intrínseco. Somente seu. É inestimável. Entendeu. A sua opinião. Não a opinião dos outros guardada por você. Aí a gente vai conseguir ir um pouquinho. Ser um pouquinho menos extremista. Ser um pouquinho menos exagerado. Não vamos fazer como está sendo feito hoje. De criar espantalhos. Vamos criar um espantalho do Bolsonaro. E começar a bater. Apesar de que o Bolsonaro. Ele faz por merecer muito bem. Tudo que ele fala. Só sai flores muito mal cheirosas da boca dele. Então é fácil criar um espantalho. Não vote na Lulu. Porque a Lulu vai se transformar num jacaré. É fácil bater nisso. Porque isso é um fato. E o lado da direita cria o espantalho. Lula. PT. Comunismo. Ele defende ditador comunista. Sendo que o outro lado defende torturador. E aí? Você gosta de tortura pro seu lado. É isso? Tortura da direita você gosta. Tortura da esquerda não gosta. É por conveniência. Se em 16 anos, 15 anos, não foi instaurado o comunismo. Olha como tá ficando infantil o argumento da política atual. De que em 4 anos vai virar comunismo. Ou pelo menos Venezuela. Como eles falam. Sendo que o problema da Venezuela era um caso da Venezuela. No Brasil não vai acontecer a mesma coisa. Principalmente porque os acionistas estão sendo muito bem pagos. Com os nossos impostos na gasolina. Então você vê que os lados, eles vivem da mentira. E apontar o dedo e dizer. Eles tão mentindo. Eles tão mentindo. Os dois lados. E é por isso que atualmente as pessoas tendem a ser mais de esquerda. Porque a gente tá vendo o que a direita tá fazendo. O que culturas de direita estão fazendo. A uberização que o Galo de Luta fala. Que o Normose já fez vídeo. Pois a nossa juventude tá sempre correndo atrás de pequenas ocupações pra sobreviver. Não tem mais trajetória profissional. É só corre. Tem gente dormindo, morando dentro de carro. Pra poder valer a pena fazer corrida mais barato. A história de toda uma geração tá sendo fazer frila atrás de frila. Sem nenhum direito. Nem saber o dia de amanhã. Tá precarizando o nosso trabalho. Os caras falam que teve, sei lá, 14 milhões de trabalhadores desempregados. Mas conseguimos 13 milhões de novos empregos uberizados. Você agora é um MEI. Você não é um empregado. Você é um empreendedor. Você tá sobrevivendo pra conseguir comprar leite pros seus filhos. E conseguir ter luz em casa e internet. Mas você é empreendedor. Você não é empregado. É culpa sua isso estar acontecendo. Porque você é empreendedor da sua própria vida. Você deveria trabalhar enquanto eles dormem. Você deve acreditar na meritocracia. Partindo de pontos diferentes. Uma criança favelada sem o pai. Vivendo só com a mãe. Vira motoboy. E portanto, empreendedor. Não é o cara que tá entregando os bagulho pra sobreviver e conseguir ajudar a mãe. E o outro já tem tudo pleno. Aos 18 anos, ao invés de ir pra faculdade, fazer um mochilão na Europa. Qual é o pobre fudido que vai decidir fazer um mochilão na Europa? E daí parar em Paris e escolher ser cozinheiro. E vou no Masterchef concorrer. Quem é o fudido que consegue fazer isso? O meu ponto é, desenvolva o seu senso crítico pra lapidar as suas próprias opiniões. Você amadurece e você muda as suas opiniões. Você lapida porque você teve novas informações. Não para de estudar nunca, tá gente? Não para de ter esse senso crítico o tempo todo. Pra poder você ouvir um podcast. E aquele podcast ser absorvido não como entretenimento. Mas como um estudo pra você. E a graça é essa. É você se divertir e aprender alguma coisa ao mesmo tempo. Não vou nem dizer pra você, obviamente, que fica olhando o feed do TikTok o dia inteiro. Que vai ler um livro. Óbvio que você não vai ler um livro porque você não vai conseguir. Você vai achar que estudar é uma coisa ruim. Estudar tem que ser uma coisa lúdica, né? E aí você amadurecendo e tendo esse senso crítico. Ouvindo muitos lados, mas ainda fica em cima do muro. Porque, putz, eu encontrei muitas falhas dos dois lados. Ou não tive argumento forte o suficiente pra que eu fique sustentado pra um lado. Mas, por favor, não seja conservador. Porque quatro anos é muito tempo. Quatro anos, você tá com 24 anos, depois 28. Ou você ter quatro anos de carteira assinada no seu trabalho. É muito tempo, gente. Pra sua vida cotidiana, isso é muito tempo, quatro anos. Então imagina uma pessoa que sofre perigo de morte todos os dias durante quatro anos. É um terror. É um inferno. Então não seja conservador pra que as coisas evoluam tão lentamente. Certas coisas que precisam ser imediatas pra que a dignidade dos seres humanos ao seu redor sejam preservadas como a sua é preservada. Você quer liberdade de expressão pra sua autonomia. Pra você ser uma pessoa independente que pode se expressar sem consequências. Então deixa uma pessoa existir, viver a sua rotina. Pra que ela tenha a sua liberdade real preservada. Mas é essa constante evolução de opinião na sua vida, na sua realidade. Que a gente vai ter daqui nas próximas gerações, daqui a oito anos talvez, ou daqui a dezesseis anos. Você vai estar lá com seus trinta, quase quarenta. E a política vai ser mais madura. Então vamos eleger outra pessoa de esquerda. E temos que acreditar de que os próprios burgueses podem lapidar. Os filhos dos burgueses, de repente, podem lapidar bem as suas opiniões. E perceberem o quanto que eles estão tendo mérito em cima de muita gente pobre. Pra que ele seja milionário ou bilionário. Mas você pode ter uma opinião completamente diferente da minha. Achar que, nossa, não podemos sobretochar os bilionários. Porque os bilionários vão tirar suas empresas do Brasil. E a gente vai ficar mais pobre por conta disso. O que eu acho errado é antiético da parte deles. Não é antiético da nossa parte. A gente só quer que o churrasquinho e cerveja seja, na verdade, ter uma refeição decente todos os dias. Tenha uma escova de dentes apropriada pros seus dentes. Consiga fazer, seja pelo SUS, ou seja por uma clínica particular, o seu exame odontológico de a cada seis meses, a cada um ano que seja. As pessoas não podem fazer nada disso. Além de sobreviver, além de poder comprar o frango do dia pra jantar só, e acender o fogão, a lenha, ao invés de gás. Ou, sei lá, ser obrigado a roubar um botijão de gás quando passa na favela e é parado o caminhão por pessoas que estão desesperadas. E que querem alimentar as famílias ali como uma comunidade que eles são. Enfim, cara. A realidade é complexa demais. E você precisa lutar pra que a realidade seja mais digna pra que tanto você quanto eu possamos ter uma vida em que a gente não tá só preocupado em não morrer de fome ou em pagar as contas. Não é um privilégio isso, de forma alguma. Passa a ser um privilégio quando tá segregado. Você, Piltowvense, tá de boa. Nós, Alnita, tamo fudido. Me perdi, mas me expressei. Espero que você também possa se expressar sem se perder, pelo menos. Tá bom? Era isso, meus amigos. Um abraço. Assiste meu vídeo de política no League of Legends que é bem imparcial. Eu não tô de sacanagem comparando Lula e Bolsonaro. Então vai lá que tá valendo a pena, tá? Um abraço, meu amigo. E até a próxima.